Oi, eu sou a Luana e hoje tá um dia lindo pra fazer sabe o que? Um hack, isso mesmo. Por que que a gente vai fazer um hack hoje? Porque antes a gente tinha um hack enorme aqui que era do outro apartamento e a gente tentou tirar ele, cortar, não deu certo. A situação é o seguinte, a gente tem esse negocinho aqui que a gente tá colocando as nossas coisas e tem coisas de cachorro. A gente teve que tirar o tapete aqui porque a Amy tá, né, fazendo as coisas erradas aqui. Dá oi, dá oi, dá oi aqui. Tem a cama do cache aqui também. Então a gente precisa de um hack que seja pequeno e que dê pra colocar as camas dos cachorros embaixo. A Amy um dia vai ter uma cama, ela só não vai ter uma cama agora. Porque ela é com a pé que a gente não sabe como é que ela vai ficar. O nosso sofá puxa, então a nossa sala ela é bem pequena e a gente vai ter que fazer um hack bem pequeno mas pra ele ficar sensacional. A gente vai fazer esse negócio aí. A gente comprou duas tabunhas dessa de 1 metro por 3 centímetros, que é o que a gente vai usar pra fazer os bracinhos do nosso hack. A gente comprou uma tabunha dessa também que a gente vai usar pra esconder os fios do nosso hack, que ela tem 60 centímetros por 15. E a gente comprou duas tábuas dessa, que tem 1 metro e 20 por 20 centímetros, que são quase do tamanho da Luana. Minhas irmãs. Compramos também um spray preto fosco pra pintar. Mini mãos francesas, mini cuti mãos francesas, minizinhas mãos francesas. Compramos parafusos enormes pra poder fixar as tabuinhas e tudo mais. Compramos parafusos pra fixar na parede. Compramos parafusos pra fixar os arcos do nosso hack. E agora vamos trabalhar! Mas onde vai ficar esses arcos? Esses arcos vão ficar tipo assim, aqui, né? Tá certo, né? Porque daí eu coloco um aqui e um ali. Daí a gente faz a de cima, daí a gente faz a do lado e daí a gente faz o outro. Beleza? Então uma delas tem 2 centímetros de altura, a gente vai colocar 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui desse lado pra gente poder cortar. E quando a gente colocar a outra aqui pra fazer o arco, fica bem certinho, bem bonitinho. Essa madeira tem cheiro de cavalo. Olha, vai dizer se não é cheiro de cavalo? Cheiro de cavalo. O que deu? Não, Bé, isso tá louco? Esse é sempre o momento mais tenso. Por quê? Porque nós somos péssimos em matemática. E aí a gente tem que viver essa vida, hein? Eu acredito que com essa distância aqui dá pra colocar o filtro de linha e os fios, né? Qual parte que você quer que apareça dessa tábua? Essa ou essa? Troquinho. Vamos fazer um café pra nós. Aí a chaleira. Olha o café, vai sair do café, rapaziada. Vai ser tipo um aro de madeira em volta do negócio. Só que vai ser um aro mais simples e vai ser mais de enfeite, porque a gente vai prender tudo na parede. Dois. Agora é essa daqui. Um e nove. A gente tá fazendo isso, viu? Porque as madeirinhas todas têm tamanho diferente. E daí... E o cara medir certo. E ele quer medir perfeitamente, então... Pra cortar com a dificuldade. Tem uma diferença... Tem uma diferença bem pouca entre elas, hein? 24 centímetros deu. Ó, que seria 20 mais 2, mais 2. Se alguém quiser pagar um pulmão pra mim. Eu sou ruim em matemática, mas eu consigo fazer as coisas. Só que daí eu começo a fazer as coisas e começa a não fazer sentido na minha cabeça. Daí eu começo a ficar nervoso. Só uma pessoa. Só que eu fico estressado quando eu começo a medir. E os números não batem na minha cabeça. Temos duas madeiras de 20 e poucos centímetros. E vou ficar aqui lindas e formosas. Ok. Vamos começar a montagem. Não tem que pintar? Tem. A Aria já tá de noite e a gente ainda tá fazendo as coisas, né? Rola a noite pra vocês verem. Como vocês podem ver, eu já troquei de roupa, né? Porque eu estava pintando. E já pintou a cara também. Já pintei a cara, já pintei os dedos e tudo. Tudo pintado. Então a gente cortou 4 madeirinhas com 19 e 4 madeirinhas com 24, certo? Então a gente vai montar agora o nosso arco. Então a gente resolveu colocar ele com 20 centímetros, mais ou menos, da parte do fim do rack pra parte de dentro. Então ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Tá saindo, gente. Tá saindo. Tá difícil, mas tá saindo. É hora de espantar o cachorro. É hora de espantar os cachorros. Gente, é uma pena que vocês não possam sentir o cheiro desse cachorro, porque ele tem o melhor cheiro e lindo. Bebe. Mede o meio do rack aqui, ó. Acho que tá certo. Você acha que tá tomando demais. De montão. Vou furar. Meu pai vai furar. Tchau. Então, gente, foi assim que ficou nosso rack. Espero que vocês tenham gostado. Deu um pouquinho de trabalho. Principalmente porque se você não sabe matemática, você faz tudo errado. E deve ter que cortar 50 milhões de vezes pra acertar o corte porque você mediu errado, tá? Mas eu acho que o mais legal de mostrar todo esse processo pra vocês é mostrar que as coisas dão certo e as coisas dão errado. Faz parte do aprendizado, fui cortar mil vezes, mas o resultado final é uma coisa que a gente fez e que tá muito legal. A única coisinha que a gente ainda vai ter que fazer é tratar esse pinus porque senão vai acabar muito rápido. Ele vai ficar manchado muito rápido. E se vocês quiserem ver a gente passando esse produtinho, também você pode seguir a gente no Instagram. Que provavelmente vai ter uma fotinha ou um ristro ou alguma coisa lá sobre isso. Vou mostrar o que tá faltando aqui. A cama dos cachorros. Agora tá tudo certo. Essa era uma das premissas desse rack é que ele ficasse numa altura que desse pra colocar a caminha dos cachorros ali embaixo. Exatamente. E agora eles vão poder ficar ali e a gente vai ter coisas pra segurar nossos equipamentos. Vocês viram o jeito que tava, né? Então, realmente ficou muito legal. É bem curtinho. Mas é muito útil pro que a gente precisa. Tá aqui o bicho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook, sigam a gente no Instagram, dá um like no vídeo e tudo mais que a gente sempre pede. Porque isso ajuda a gente muito a crescer. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem nos comentários desse vídeo. A gente vai ficar muito feliz em ouvir você e te responder. Então é isso, pessoal. Beijo, tchau. E pra você que não sabe de onde surgem nossos projetos, como eles surgem, eles surgem assim, ó. Nesse papel maravilhoso. Super papel de arquiteto, de designer de interiores. As medidas estão aqui também. Mudou tudo quando a gente foi comprar. Ah, essa é a nossa vida, tá? Então, ó, pega isso daqui. Pra que que SketchUp? SketchUp é um programa que não precisa, né?